Olá, boa tarde. Julgamento de Dilma Rousseff no Senado entra no segundo dia. Mais uma vez a sessão foi marcada por bate-boca entre senadores pró e contra o impeachment. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que preside o julgamento, chegou a interromper a sessão por causa das discussões. Depois, os senadores começaram a ouvir os depoimentos dos convocados pela defesa. O primeiro a falar foi o economista Luiz Gonzaga Beluso. Ele foi ouvido como informante, não como testemunha. Beluso afirmou que, na sua avaliação, Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Depois, os senadores ouviram Geraldo Prado, professor de Direito da UFRJ. E a Polícia Federal indicia o ex-presidente Lula, a mulher dele, Marisa, e mais três pessoas em um inquérito da Lava Jato. Lula e Marisa foram indiciados pelos crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. Eles são investigados por supostas irregularidades na aquisição e reforma de um apartamento triplex do edifício Solares, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Lula é apontado nas investigações como proprietário do imóvel, o que ele nega. A OAS teria bancado a reforma do apartamento. O presidente da empreiteira, Léo Pinheiro, presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, e o arquiteto, Paulo Gordilho, também foram indiciados. Olha, no inquérito, a Polícia Federal também afirma que a OAS pagou também R$ 1,3 milhão para que bens do ex-presidente Lula ficassem armazenados num depósito da Graneiro. Paulo Okamoto diz que, como não teve acesso aos detalhes do indiciamento, não tem como se pronunciar. O advogado de Léo Pinheiro disse que não vai se manifestar. Paulo Gordilho não foi localizado para comentar o caso. E uma pesquisa da Atafolha sobre a corrida à Prefeitura de São Paulo mostra Celso Russomano, do PRB, em primeiro. De acordo com o levantamento, Russomano lidera com 31% das intenções de voto. Em segundo lugar, vem Marta Suplicy, do PMDB, com 16%. Em terceiro, empatados na margem de erro, que é de 3 pontos, vem Luísa Erundina, do PSOL, com 10%. O candidato à reeleição, Fernando Haddad, do PT, com 8%. E o tucano, João Dória, com 5%. O Major Olímpio, do Solidariedade e Levi Fidelix, do PRTB, tem 2% cada um. Ricardo Yang, da rede, tem 1%. Brancos e nulos somam 17%. Não sabem, 7%. O Datafolha ouviu 1.092 eleitores de São Paulo entre terça e quarta-feira. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral. E a Secretaria da Segurança Pública vai começar a medir dois novos crimes. Lesão corporal seguida de morte e estupro de vulnerável. A inclusão dos dois indicativos gera uma demanda antiga de especialistas em direitos humanos aqui do Estado de São Paulo. Agora, a partir de setembro, a Secretaria de Segurança Pública do Estado passa a divulgar os números de casos de lesão corporal seguida de morte e também estupro de vulnerável. Para o governo, a medida possibilita maior qualidade de estudos em relação aos crimes. Para Ariel de Castro, advogado especialista em direitos humanos, a transparência na divulgação dos dados poderia ser mantida com a criação de um conselho especial. Deveria até criar um conselho específico para analisar esses dados da criminalidade. Um conselho vinculado à Secretaria de Segurança Pública, mas formado por entidades da sociedade civil e por especialistas na área de segurança pública. A médio e longo prazo, nós teremos mais efetivamente como perceber essas mudanças, até porque poderemos comparar o ano anterior com o ano seguinte. E a semana vai terminando com bastante sol, calor e tempo seco em todo o Estado de São Paulo. E o que todo mundo quer saber é se o tempo vai continuar assim no final de semana. Vamos ver a previsão? Ainda é inverno, mas tanto sábado quanto domingo prometem muito sol, céu azul e altas temperaturas em todas as regiões paulistas. A massa de ar seco continua inibindo as chuvas e mantendo o tempo bem firme e ensolarado. Os termômetros chegam a ultrapassar a marca dos 30 graus em várias cidades. No interior, chega a fazer até 34 em Votuporang, em Presidente Bernardes, e 33 lá na cidade de Bauru, mais ao centro do Estado. No litoral paulista, uma boa notícia para quem quer aproveitar a praia. Também vai fazer calor. A máxima chega aos 27 graus em Santos e aos 28 em Caraguatatuba, com bastante sol. Aqui na capital, o dia ainda começa friozinho, mas as temperaturas sobem rapidamente. Mas como o ar está muito seco, a recomendação é evitar atividades ao ar livre e se manter bem hidratado. Nesse sábado, o dia começa com apenas 13 graus, mas à tarde a máxima chega a bater na casa dos 28 graus. E aí no domingo esquenta mais, faz até 29 graus durante o dia. E para começar a semana, são esperadas temperaturas na casa dos 30 graus na segunda-feira. Voltamos depois do intervalo. Até já! Você quer uma Câmara Municipal renovada? Garanta mudança e renovação votando na nova política no PHS 31 para vereador e confirme. Vamos virar o jogo. Agora é 31 para vereador, acelerando São Paulo com João Dória, prefeito. Quando o assunto é liberdade humana e religião, ninguém quer ser tolerado, mas sim respeitado. Vamos mudar esta realidade. Vote nos vereadores do PHS 31. Tem oportunidade que você precisa ser muito rápido para aproveitar. Contagem regressiva Chifrolé. Só até domingo você encontra as últimas unidades de Onix e Prisma 2016, com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Onix, o carro mais vendido do Brasil a partir de R$ 36.990. Prisma, com câmbio automático grátis e sem nada de juros. E ainda tem taxa zero para toda a linha 2016. Contagem regressiva Chifrolé. É só até domingo. Aproveite. Tem oportunidade que você fez. Há homens que lutam no dia e são bons. Que estão no ano e são no mais. Muitos anos e são muito bons. Mas lutam também. Então vocês são sempre sindicados. Têm pros tecer do P. Vão te ver no Hoje Tem. Então vamos entrar só um pouquinho? É aqui, nesse cantinho que eu moro. Isso aqui é o suficiente pra eu viver. Você sinta um pouquinho aí que eu vou fazer um cafezinho. Quando tinha chuva, não tinha algodão, não tinha comida, tinha que arribar. Eu engolí o choro que era pra não mostrar que eu tava chorando, que eu tava sofrendo. Por isso tem um livro que escreveram sobre mim, A Mulher Que Veio Com a Chuva. Chegou a hora da sua participação aqui no Gazeta News. Tem alguma reclamação do local onde você mora? Então, mande um vídeo pra gente. O Gazap de hoje é da cidade de Itaguaí. Olá, boa tarde. A denúncia do Gazap de hoje vem do interior de São Paulo. O Vladimir Nunes de Oliveira é morador de Itaguaí, cidade que fica aproximadamente a 350 quilômetros aqui da capital. No vídeo que ele enviou, ele mostra o descaso da prefeitura em um terreno onde, em breve, será a nova Câmara Municipal da cidade. Isso aqui é a Câmara Municipal, o modelo legislativo, certo? Aqui do lado, nós temos um matagal. Olha pra vocês verem o tamanho do mato. Esse terreno pertence à prefeitura municipal de Itaguaí. E nós estamos esperando a denúncia do seu bairro aqui no Gazap. Para participar é fácil. É só adicionar o número 11991616121 aos seus contatos do WhatsApp. E enviar um vídeo pra gente de até um minuto, gravando com o seu celular na horizontal. Se você tiver qualquer dúvida, no site da TV Gazeta você vai encontrar o passo a passo. Um bom final de semana e até logo. A prefeitura de Itaguaí respondeu que o terreno mostrado pelo nosso telespectador é particular. De acordo com o município, o proprietário foi notificado, mas como não fez a limpeza, a própria prefeitura se encarregou do serviço e disse que vai cobrar esse custo do dono da área. E o Gazeta News dessa sexta-feira fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta, às 7 da noite e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Um ótimo final de semana pra você e eu volto na segunda-feira. Até lá!